Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bonde de Papo aqui da TV Tribuna SBT De segunda a sexta, você sabe que depois do Ronda Geral Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, entregador de coroa de flores Também, Toninho Sou eu, Bensatinho, o boneco mais bonito que o Fábio Flores A hora que é difícil, hein? Deus te abençoe também, CPI Brothers Fala, Rocine, beleza? Todo mundo bonitão aí, bem vestidos Até CPI tá bonito, rapaz Tá mudando já de ideia Também, Tite Tudo bem, Rocine? Boa tarde, Rocine Tudo bem? Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundão Rocine, o pensamento de hoje é uma filosofia, bem filosofia mesmo Não, se é uma filosofia, já é uma filosofia, pode falar Quem gosta de comer de tudo Sempre tá mastigando alguma coisa É bem filosofia mesmo, hein, Raimundão? É que é profunda Gostei, profunda demais Chopenhau Isso é uma coisa estilo pesquisador, Raimundão Pesquisador do IBGE Fazendo censo Chega numa casa em Nova Rosa da Pé, em Cariacica Na qual eu quero mandar um beijo, um abraço pros meus amigos Nova Rosa da Pé, em Cariacica E chega lá naquela casa Olha pro cidadão e diz Meu amigo, o nome do senhor? Ele diz Adão E o nome da sua esposa? Ele diz Eva Caramba, rapaz Só falta a serpente estar aqui dentro da sua casa Está Minha sogra O meu rapaz tá me chamando aqui Vem cá Serpente pro serpente Estava lá Então Eu queria também dizer que agora Como o programa começou diferente essa semana, né? O programa tem a pegadinha dos couros, cara Fábio Flores e Tony dos couros estão andando pelas ruas Fazendo pegadinha com as pessoas Ao vivo, na rua Liga na hora E a gente vai ver mais uma Ontem já estreou esse quadro aqui Né? Hoje, novamente Vamos ver o que é que o Tony dos couros e o Fábio Flores encontraram Essa foi aonde? Foi em Marcílio de Noronha O menino vai contar alguma coisa pra mãe Achando que a mãe vai se surpreender muito, mas Vamos ver o que é que aconteceu nessa pegadinha dos couros Em Viana com o Tony dos couros e Fábio Flores Pegadinha dos couros Acunha, menina, mais uma Pegadinha dos couros E agora é o Nicolas que vai matar a mãe dele de desespero, cara Você vai ligar pra sua mãe, Nicolas? Vou Vai dizer que tá namorando com um homossexual? Vou dizer que eu... É isso mesmo Então vamos lá, vamos ligar pra ela É a dona Lourdes, né? Oi Mãe Oi Tudo bem? Tudo Tudo Então eu tô ligando aqui pra dizer que tô tipo muito nervoso, tomei bolado Por quê? Eu não tenho coragem de contar pra senhora, né? Que eu tô... Eu tô tendo um caso Eu tô querendo ir embora de casa Vou morar na casa dessa pessoa Vou morar, vou morar e vou embora com ela Vou morar na casa dela hoje Essa pessoa Ela aceitou? Ah, tipo, eu não posso dizer que é ela, né? E eu tô... Mas ela aceitou você morar na casa dela? Ah, eu tô meio tipo nervoso de contar Porque não é mulher Mas pera Não, escuta Mãe Essa menina aceitou você morar na casa dela? Não é menina É um menino? É um homem, já feito Ah, você virou gay? Ah, eu tipo... Sempre fui Nunca tive coragem de contar Sério? E ele vai te sustentar? Ah, eu não sei Quem vai fazer o papel de homem? Você ou ele? Ah, eu sou passivo, né? É difícil pra me contar isso, né? Porque a senhora não gosta A senhora sempre reprovou isso Aham Tá Então quer dizer que... Mãe Mãe, fala com ele aqui Ah Fala com ele aqui Ah Sabia que a senhora ia me adorar Eu sempre falei com ele Eu digo, Nicolas, fala com tua mãe, cara E ele falava Não, não vou falar A minha sogra vai me aceitar A gente vai fazer uma família linda Ah Por isso que a gente... Você trabalha? Hã? Você trabalha? Trabalho Eu trabalho no salão Ah, ainda bem Porque Nicolas não gosta de trabalhar Não gosta de estudar Não gosta de fazer nada Ah, mas ele faz coisas tão maravilhosas Que a senhora não sabe Então Ele vai ser de gol Tá ligado, né? Ah não, querido Eu não sou dessas não Eu sou Eu sou uma mulher de casa Eu sou uma mulher de trabalho Pra casa E assim O Nicolas me adora E ele faz umas coisas tão legais comigo Tá Mas ele não gosta de trabalhar Então Você vai sustentar ele? Olha Eu vou sustentar E além de tudo Eu sou cozinheira De mão cheia Eu sei fazer um bolinho de chuva Que a senhora vai adorar comer Sabia? Ah, igual o meu Eu acho que eu não faço não Até hoje não encontrei ninguém Que faz um bolinho de chuva igual o meu Pergunta pro Nicolas Pergunta pro Nicolas Se o meu não é melhor O meu bolinho de chuva não é melhor Que o da tua mãe, Nicolas? Com certeza, né? Eu adoro bolinho de chuva Ah Ele é traíra Porque ele falou que ele gosta do meu, tá? Oi? Ele falou que gosta do meu bolinho Então ele é traíra Eu não gosto do senhor Eu sempre enganei a senhora Eu sempre gostei tudo mais dele Então Então é o seguinte, ó É, tem nada que a vida dos outros Respeito Entendeu? Agora Ah, tchau Ô mãe, a senhora vai me negar, mãe Oi Mãe Oi Então Para, Nicolas Você quer falar com ela por quê de novo? A gente vai passar aí mais tarde Pra pegar as roupas do Nicolas, tá? Ele vai morar comigo aqui em casa Tá bom O negócio é o seguinte, dona Lúria A senhora não tá falando com baitola não A senhora tá falando é com um cabra muito macho É Tonde os couro que tá falando aqui, viu? A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro Mas a senhora tava desconfiando que seu filho era meio gay mesmo Não tava não Boa Tá meio indeciso, Niclo Tá doido? Eu não sou doido, rapaz É pra eu prestar uma homenagem à senhora Dizer que ele ama muito a mãe dele Diga aí, macho Fala aí Mãe Então Eu posso não demonstrar Mas eu te amo de todo o coração Que tudo pode dar certo entre nós A gente briga A gente Mas a gente se ama E ama a senhora E ama eu também Tá borrachada Tchau Era uma trollagem, né? Era uma trollagem, né? É, se você quiser mandar a sua pegadinha Manda aqui no nosso WhatsApp Tá aqui Você só ia mandar Liga pra O nosso WhatsApp Pra você ligar, manda um WhatsApp Pra você ligar pro telefone Manda mensagem com o número do telefone Pra gente entrar em contato O dia que eles estiverem gravando na rua, né, Fábio? Fábio e o Tonho dos Coros Vão fazer a pegadinha Que você quer deixar alguém estressado aí É o novo quadro do Bom de Papo Vamos no quadro do Toninho É a charadinha do Toninho Isso aí Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala, Toninho! Antes da charadinha, deixa eu dar o recadinho Se você ainda não levou o nosso teatro para o seu evento Acesse agora o nosso site E leve o nosso teatro pra vocês Agora preste atenção Para a charadinha do dia O que é? Um macaco com uma pasta de executivo Em cima de uma árvore Vocês sabem? Não posso falar não que vai dar problema Ninguém sabe Então já sei que você ia falar Fala aí, Toninho Responde, vai É um mico empresário Essa é boa Ele tá com as charadinhas boas, moleque Eu sei Querido patrocínio do Sebrae E eu vou fazer o seguinte Você de casa Não sei se você já almoçou Ou tá almoçando E aí, a sobremesa teve? Aqui tem, ó Aqui tem o café Cafuso maravilhoso Maravilhoso, ó Forte, encorpado Café Cafuso Vai bem depois do almoço A qualquer hora, a qualquer momento Com leite, com biscoito Com bolo, com pão de queijo Pão francês Pão de forma Com qualquer coisa Café Cafuso vai bem Eu vou aqui tomando o meu café Cafuso Você vai tomando o seu aí Daqui a pouquinho a gente volta Com o nosso Bom de Papo de hoje História maravilhosa De um cara que se formou em engenharia E virou humorista É, o capixaba que mora em São Paulo Tá fazendo sucesso Você vai conhecer a história de Renato Albani Daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo Já já a gente volta O gago pulava, sorria e gritava Que, 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 que Toma mais um limão Yeah Toma mais um limão Que, 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 que Você fica bom Negão Toma mais um limão Que, 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 que Você fica bom Negão Toma mais um limão Que, 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 que Você fica bom Negão Toma mais um limão Que, 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 que Você fica bom Legal, de volta no Bom de Papo E agora no Bom de Papo, nesse segundo bloco A gente vai receber um cara que se formou em engenharia Mas o sonho dele era ser humorista E ele queria ir para um grande centro Foi para São Paulo, morar em São Paulo Vamos saber dele se a mãe dele está muito feliz com isso O cara investiu no filho para se formar em faculdade de engenharia E o cara envenenou por esse negócio de humor E é um grande profissional, está fazendo show com a galera lá em São Paulo Bacana, a gente vai receber ele Ex-Renato Batata Agora, depois que foi para o São Paulo, virou humorista com renome, né? Não, foi Zora Ionara que fez isso para ele Mudou o nome para Renato Albani É o nosso Bom de Papo de hoje Esse Renato Batata é esquisito Renato Albani é o nome mais bonito Esse Renato Batata é esquisito Renato Albani é o nome mais bonito Muito bem, muito bem Aproveita que mudou, né? Mudou, né? Boa tarde, cara Primeiro eu queria saber por que essa mudança de Renato Batata para Renato Albani Cara, eu já tinha essa dúvida já Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal Eu tinha essa dúvida do que fazer E Renato Batata é um nome fácil Porque é Batata, todo mundo vai lembrar Só que Renato Albani eu acho um pouco mais profissional E aí o Ítalo, que é um cara lá de São Paulo Dono do Comedians, Comedians Club Não foi Zora Ionara, está vendo? Ele falou assim para mim Ele falou Alguém mandou e falou Bicho, não entra não Vou fazer show aqui Não entra o nome de Batata não Eu falei Vou trocar Mudou na hora para Renato Como é que tua mãe Eu imagino como é que ela ficou Falei inclusive aqui no início Ela deve ter ficado feliz, né? Ficou feliz Saber que você se formou em engenharia Não, quero ser humorista, mãe E aí? Minha mãe não Minha mãe ficou brava Minha mãe é brava Desde que eu sou criança Minha mãe é brava Minha mãe, assim, não sei se você sabe Minha mãe quando era criança Minha mãe me acordava para me bater É mesmo? Tinha hora O rádio falava Sete horas Aí minha mãe me batia O rádio falava Repita Aí ela batia Era ruim para mim Era muito ruim Minha mãe era brava Mas seu pai também te batia? Meu pai ele fazia umas coisas assim Que eu ficava muito chateado Não tem quando você é criança Você quebra uma caneca E deixa lá Você deixa lá Porque você não Deixa lá Aí meu pai chegava do trabalho E falava Renato, vem cá Aí, oi pai Bença Você já vai com medo Aí ele, quem quebrou isso aqui? Eu falo, não, não sei Faço a mínima ideia Ele, tem certeza que você não sabe? Aí eu, não, tenho certeza Aí o pai faz um negócio aqui com a gente Que é horrível Que ele fala Não, meu filho Pode falar Pode falar a verdade Que se você falar a verdade O papai não vai bater, não E você confia Porque ele é seu pai Aí você fala Não foi eu E toma a sua Eu apanhava muito Eu apanhei Quando eu falei que eu ia pra lá Pra São Paulo Eu já apanhei mais umas duas vezes Já também depois disso Eles não gostam muito Não gostam muito dessas pessoas É que eles investiram em você, né, cara Pra ser engenheiro É, então No meio da engenharia Eu comecei a fazer humor Inclusive no Mr. Pico I Que era onde você começou A fazer humor lá e tal Aqui no estado Aí você abriu um espaço pra gente Que tava começando O Comédia 027 E aí eu comecei Era assim o grande humorista lá O PJ Que também trabalhava com você Tinha, bom, bom Hoje é muito bom Muito bom mesmo Exatamente Aí Só tem Aí ele Só tem gente boa, né Comecei lá no Mr. Pico I E eu achei Comecei a achar que dava jeito Que eu ia conseguir E aí quando eu formei Eu tava nessa dúvida Você sabe o quanto é difícil Fazer humor aqui no estado É uma raridade Assim, você é um expoente E conseguiu fazer um negócio Muito difícil O Fábio também sabe O quanto é complicado E aí eu decidi Que eu falei Ou eu vou pra São Paulo Pra tentar Que isso fique sério Pra fazer as coisas Do jeito que tem que fazer Ou eu fico E continuo fazendo isso De brincadeira Aí eu decidi ir E aí eu me dei um prazo De um ano Pra voltar a se dar errado Já deu um ano E fiquei, tá bom Ô Renato, qualquer coisa Você fala pra tua mão É o seguinte Mãe, se eu fosse engenheiro Eu podia estar na Petrobras Imagina Mas pelo menos rico eu tava Ou na cadeia Você vai ficar Porque eu queria saber Como é que tá essa vida Lá em São Paulo Você morando sozinho Você tendo que cozinhar Você tendo que ir ao supermercado Como é isso? Eu cozinho Porque agora não tem mais Minha mãe pra fazer as coisas Pra mim Pra bater em mim também Não tem mais Aí eu tenho que fazer tudo E eu não gosto muito De ir no supermercado Porque o supermercado Pra mim é um negócio O supermercado Eu já não gosto de supermercado Porque tem fila E fila é coisa de pobre Vocês já repararam isso aí? O pobre não pode ver uma fila Que ele entra Ele entra e fala Ó uma fila, caramba Uma fila Aí eu pergunto ao cara da frente Fala, rapaz Essa fila é de quê? É o cara da frente Fala, rapaz Não faço ideia Porque o cara não sabe Ele entra na fila Porque acha que é brinde E o supermercado Você já chegou a reparar Que toda fila do supermercado Anda muito Menos a sua Parece que aquela mulher Da entrada Da porta do supermercado Ela fala Sua fila não vai andar Ela te joga uma maldição E eu no supermercado Começo a ter inveja Das outras filas Porque as outras filas Estão andando Começo a ter inveja A fila de idoso Anda muito Aí eu começo a ter inveja Da velha, né? Você fica com inveja Você fala Essa velha aí Eita Queria ser essa velha Ela vai morrer amanhã Mas daqui 10 minutos Ela tá em casa Você fica com inveja A gente é assim Eu não gosto muito Mas tá bom Tô levando bem A vida tá em boa Você fica com o carrinho doido Pra passar pra outra fila Pra passar Quando você passa pra outra fila Essa fila para A outra começa a andar de novo Você começa Você fala Não, é alguma zica Que jogaram em mim Não é possível Eita, cara O Cine Oi Tem uma pergunta bomba aqui Porque é o seguinte, cara Você trabalhava com o Fábio, né? Trabalhava O Fábio tava puto injuriado Esses dias Ele falou assim Beijo, aquele cara Foi pra São Paulo Me piranhou Foi embora sozinho É verdade isso? Ficou o lance de vocês E os dois E deixou ele pra trás? Não, eu não deixei ninguém pra trás, não Não vem com esse tipo de piada, não Ele tentou fazer uma piada Não deu certo Pode continuar, Rocine Você pergunta É o seguinte Continua compondo e cantando Porque a toa você é horrível E como humorista Pior ainda É melhor você cantar Eu tenho uma pergunta bomba também Por que o CP fica de óculos escuro? Deixa pra lá Deixa pra lá Vamos fazer o seguinte Queria convidar você de casa Pra assistir o show Do Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Nesta sexta-feira O Renato Albani já esteve lá com a gente Já fez o show Deu uma palha no show lá com a gente Eu, na estreia inclusive Foi bem legal Foi bem legal Eu, o Fábio Flores O Tonho dos Coros E a Dilma, cara Você liga agora 998376092 998376092 Você vai rir demais com a gente Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Em Jardim Cambori O melhor restaurante de Vitória Disparado Então a gente vai ali Rapidinho com o CPI Brothers Daqui a pouco a gente volta Com mais Renato Batata Uma surpresa Que sempre tem no terceiro blog Só porque vocês falaram Ó Vai Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu fumo A gente percebeu Eu pago tudo que consumo Com suor do meu emprego Confusão eu não arrumo mais Também não peço arrego Um dia ainda me atumo Tenho fé no meu apelo Saudosa maloca Maloca querida Tindindom de nós Passemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Tindindom de nós Passemos dias felizes De nossas vidas Legal, de volta no Bom de Papo Com o CPI Brothers Tocando uma música histórica Essa música é bacana Show Estava homenageando o Renato Batata Porque ele está morando em São Paulo Morando lá, né, cara Renato Albani Desculpa, não é mais Batata Não, fica Ex-Batata Inclusive, Renato A gente de volta aqui com você Queria saber como é que está Viver em São Paulo Você já se adaptou ao clima lá Como é que está? Tá bom, eu me adaptei Tem problema com a garganta Que eu fico com a garganta Porque o clima lá é muito seco O clima lá é muito ruim E aí, mas eu estou me adaptando bem Estou ficando tranquilo Já me acostumei Tenho amigos lá Já estou trabalhando Está tudo certo Gosto muito de vir aqui Venho aqui de dois em dois meses Mas não volto a morar aqui não Vou ficar por lá Vai ficar por lá, né? Vou ficar por lá Você faz show com Murilo Gan Meu grande amigo Danilo Gentili Nossa colega aqui da TV Quem mais você faz show lá? Foi o programa do Danilo Com o Murilo Couto É um grande amigo É um grande amigo Matheus Ceará Pô, Matheus Ceará é um fera Grande amigo mesmo Lá de Campinas Você faz show com toda essa galera lá em São Paulo? Essa galera toda lá Já estou fazendo Uma média de 20 shows por mês Está bem legal Cada show desse é mais ou menos Uns 10 mil reais Cada um A vida também Cada show a 10 mil reais Está melhor que o Fábio Que está fazendo um por mês Ele ganha um chiclete Para fazer um copo de cerveja PSP O cara querendo se vingar Falei, tá irmão dele? Agora, você está ganhando essa grana toda mesmo Fazendo humor Você não tem essa grana Ou você continua alugando o corpo? Não, eu mudei Pois é Você tocou num negócio delicado aí Eu fui para São Paulo Para poder realizar o meu grande sonho Que é trabalhar na noite E eu fui morar lá na rua Augusta E quem conhece sabe Augusta é como o final de Camboria O cara já vai trabalhar na noite Morar na rua Augusta E já Não, aí o pessoal fala assim Na Augusta tem travesti? Tem A gente pega Pô Eu vou tentar explicar Não tem quando você vai num consultório E tem aquele pote de bala? Você nem quer na hora? Mas você pega? Você chupar depois? É a mesma coisa A mesma coisa lá na Augusta é isso aí Tá lá, a gente vai pegar A gente busca Confessou aqui, viu meninos? Ele confessou aqui Aí que sua mãe ficou mais orgulha ainda Agora é o seguinte O cara que é profissional do humor Ele é um grande vendedor A gente vai lançar um desafio para você Desafio? Você vai tentar vender uma moto Para um amigo meu Que é vendedor de Harley Ele vende Harley Davidson Que é a moto mais cara Top Moto mais top e tal E ele só vende Harley Ele tem raiva das outras marcas de moto Então você vai tentar vender uma Harley para ele Vai vender uma moto para ele Que não é Harley Você vai tentar vender Ele é bravo Ele é enjoado Tá bom Estamos ligando de outro telefone aqui Como é o nome? Ele tem o meu aqui Mário Sérgio Mário Sérgio, tá bom Você vai ligar para essa figura O Mário Sérgio E a gente vai ver O que é que ele vai Se ele vai ficar injuriado com você, né? Vamos lá É com você Vamos lá, vamos nessa Ver se Renato Batata é um vendedor Alô Alô, Mário Que ele? Ei Mário, tudo bem? Quem está falando aqui é Renato Pois não, Renato Eu peguei seu telefone com o Algênio Ele me falou que você vende motos Procede? Isso Que moto você vende, Mário? Eu vendo só Harley, né? Só Harley, né? Harley É Eu gosto, eu gosto muito de moto Eu tenho uma moto, inclusive É uma moto boa, legal O pessoal costuma olhar, né? Parar para olhar Às vezes até tira foto E eu queria saber se você não Aceita uma moto de entrada Para eu comprar uma moto com você Dependendo da moto A moto é boa A moto, se você quiser dar uma olhada A gente marca para dar uma olhada Acho que você vai gostar Sim, qual a marca, o modelo da moto? A marca? É famosa É uma Shinerai Ah, é muito boa Você gostaria de dar uma olhada? Aceito, não Não preciso nem olhar Dá para a gente fazer negócio sem olhar É, que bom, pô Bacana Então, quando é que a gente pode marcar Então para você comprar ela? Quanto você paga nela de entrada? Eu posso dar ela de entrada? Eu só pego ela de entrada Eu não posso comprar Tá, e você aceita ela de entrada E aí, bom Ela deve estar valendo hoje Pelo menos uns 20, 30 mil, né? Pô, isso aí não tem problema não Estou achando até o preço bem em conta Aí depende muito, entendeu? De você levar a moto Você vai lá Olha o que você quer Entendeu? E depois a gente pode... Então vamos fazer o seguinte Porque ela é uma moto de colecionador, né? Você deve conhecer Você sabe como é que funciona Eu vou fazer o seguinte De repente Eu te dou a minha moto Eu pego uma Harley Su E você me volta em uns 5, 10 mil A gente combina isso? Não, a gente A gente podia fazer diferente Você podia dar a sua moto Num depósito de lixo Entendeu? Aí me traz o ticket Dizendo que você entregou lá Que aí a gente ganha um desconto Para você comprar uma moto minha Não, mas é porque, né? De repente você vê que a moto Você está falando mal da minha moto Como é que... Não, né? Não, não estou falando mal da sua moto não Porque em primeiro lugar Aquilo não é moto, né? Mas assim Voltando à normalidade Você diga pro Eugênio Entendeu? Que eu estou com munição nova Entendeu? E estou esperando ele levar você lá No escritório Mas... É pra... Mas é... Munição... É munição É quando a gente recebe Dono de chinerais Geralmente a gente recebe Dando brinde Entendeu? São balas Entendeu? A gente sempre recebe O cliente Quando ele vai lá de chinerais A gente sempre recebe a bala Deixa eu só ver se eu entendi O senhor está ameaçando Um possível cliente do senhor? Não, não estou ameaçando De jeito nenhum, não Eu não vou fazer mesmo Não é ameaça, não Você pode ficar tranquilo Se você falar uma chinerais Não é ameaça, não A gente realmente realiza Mas que preconceito Com uma moto tão boa A moto faz Pô, dá 80 Na reta do aeroporto E... E você já experimentou Entrar de barco Um caminhão com ela? Não cabe Porque a moto é veloz Caminhão A gente não Não faz esse negócio Então vamos fazer o seguinte Na sua opinião A gente consegue fechar negócio? Com certeza Não tem erro não Pô, o senhor é muito bom de negociar Eu tenho um avalista Lógico Entendeu? Quem é seu avalista? Eu vou botar ele pra falar com o senhor Agora só um minuto Tá bom Rapaz, você trata seus clientes muito mal Você tem que respeitar seus clientes O cara quer tratar o cara com bala, pô Pô, mas o cara quer levar uma chinerai Lá a gente recebe ele já com bala Ei, seu sacana Você caiu aqui mais uma vez na pegadinha aqui É o Renato Batata Um colega meu que tá ligando pra você aqui Pra tentar vender uma moto E quase conseguiu te convencer Mas você é bravo demais É, tá certo Um abraço pra você Valeu, tchau Um abraço Valeu É bravo, é bravo, cara Esse não tem jeito não Quase tomei um tiro Um não, mais de um Ele falou Perigoso Você viu que o cara não é brincadeira não O cara é bravo Cara, pelo amor de Deus Ele queria, não, pode vir Pode vir que não é ameaça não A gente dá tiro Então você provou, cara Que você realmente é bom de Vendi uma chinerai pro cara que odeia Tá bom E tomei um só Ia tomar uns quatro tiros Mas vendi Ele falou que fecha o negócio Importante é o resultado Pra gente encerrar, Renato Como é que tá os projetos lá em São Paulo De TV, de internet E com o pessoal Você continua fazendo show lá Como é que... Tô fazendo shows Por São Paulo Fora de São Paulo também Tô fazendo bastante show Graças a Deus E eu tô com projetos que Na minha página do Facebook www.facebook.com.br Albani Renato Eu posto semanalmente Vídeos lá meus Eu, é o Pia Dupla Sou eu e um outro humorista Contando piada Ah, Pia Dupla Pia Dupla Isso dá certo em Goiás Porque lá em Goiás Até pra ser humorista Tem que ser em Dupla Um dos humoristas que dão certo É Newton Pinto e Tom Carvalho É uma dupla São meus amigos Até pra ser corno Os caras são em Dupla E aí eu solto semanalmente Solto lá vídeos fazendo stand-up Eu gravei Vai ao ar agora No final de setembro Eu gravei meu especial Pro Comet Central Então tá bem legal Acho que o pessoal vai curtir E eu agora tô com uma empresa lá A gente tá junto com Afonso Padilha O Tiago Ventura E o Nando Viana É o Estojo Nanuca É o nome da empresa É uma empresa de roteiros engraçados Então a gente já tá fazendo roteiro Pra um pessoal Pra algumas coisas aí E tá bem legal Então estamos trabalhando pra caramba lá Irmão, muito obrigado Sucesso pra você Obrigado você pelo convite Fica com Deus Vai pra lá que você vai encerrar Com os meninos do CPI Brothers Vai cantar Renato Batata virou cantor também E você de casa Eu queria deixar um recado Um amigo meu tinha um problema Só acordava assustado Todo dia era o mesmo lema Quando eu vi a mulher dele Ficou tudo explicado Você fica com o ponto cult Hoje aqui na teletribuna Logo após o Bom de Papo A gente vai encerrar Com o Renato Batata É uma piada ou uma música? É uma música que é o seguinte Você canta no show É, que eu faço no show Toda música sertaneja Tem que falar pelo menos De três coisas Que eu acho É cachaça Mulher e carro Toda música sustentação Tem que falar dessa E aí eu fiz uma música Que o cara foi entrar nessa onda aí E ele acabou se ferrando Alguma coisa aconteceu com ele no final Então vamos nessa? Podemos, Remundão? Podemos Vamos lá Numa noite era sexta Resolvi sair Beber, beber De tudo Encher a cara E da vida esquecer Foi cachaça Foi o uísque Juro beba e cerveja Isso é receita de remédio Pra aliviar a tristeza Quando eu tava bem alegre Cambaleando no bar Resolvi ir pra boate Deu umas mulheres dançar Fui chegando na boate Tava tudo meio escuro As mulheres se rebolando E dançando Um tal de Kuduro Parecia que eu tava Em uma loja de carro Tinha Fusca, tinha Elba Tinha Abelina e Camaro Eu ali naquela ânsia Doidinho pra dirigir Sentou uma no meu colo E começou a seduzir Levantava a capota E mostrava o motor Até dava pra sentir O vapor do radiador Quando eu tomei coragem E peguei na ignição Percebi que era marcha E era de caminhão Fiquei triste aquele dia E nunca mais esqueci Ele soprando na minha nuca E mostrando o chassi Mas teve uma lição Que naquela noite eu aprendi Nunca mais eu encho a cara E invento de dirigir Valeu!